A CIDADE NO BRASIL Paulo... Esse livro não é bom. Você mesmo que escreve toda essa zonda louca sobre disco voador? Então é com você mesmo que eu quero falar. Eu sou Raul. Raul, seja meu velho. Com vocês, o meu parceiro querido, Tom Paulo Coelho. Todo homem, toda mulher é uma estrela que tem o direito de falar o que quiser. A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa ele escrever. Não vou desistir nunca, Cristiano. De onde você tirou que ia ser fácil. Por que me sigues? Me has buscado tu. Por poder e por amor de Ram, eu te invito a formar parte da ordem. Às vezes você me pergunta... Como que um cara feio como eu pode acreditar no amor de uma mulher tão linda? Não falo de amor quase nada... Nem tu. Fala pra mim. Tá vendo aquelas pessoas que a maioria tá só respirando? Eu quero morrer vivendo. Você acha mesmo que alguém algum dia vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor. Não pare na pista. É muito sânio aí pra você se acostumar. Nossa menina não disser. Amor, não desista. Se você vai no carro, pode te pegar. Bibim, fofô, bebê. Se você vai no carro, pode te pegar. A gente pode tudo. Tá tudo aqui, ó. Breve nos cinemas. Fazendo pra você se acostumar.